Agora vamos fazer esse vídeo aqui mostrando para vocês aí o nosso pé de pocã, como é que ele está produzindo e bastante. Olha só esses frutos como é que estão lindos, maravilhosos. Olha o tamanho desse fruto, muito bonito mesmo. Isso aqui é porque a gente faz aí com carinho e faz também a adubação correta e a molhação correta aí também nos pés de pocã. E você pode estar fazendo o mesmo procedimento que eu estou mostrando para vocês aí em qualquer frutífera, que ela vai frutificar igual esses aqui que vocês estão vendo. E para você que está chegando agora no nosso canal, meu nome é Luciano Gilberto, do canal Sítio Gilsat. E você que não é inscrito também, inscreva-se, não perca tempo. E quando você inscrever, ative a notificação em todas. Aí no sininho aí tem três opções, você marca em todas, porque todas as notificações quando eu postar um novo vídeo, você vai ficar informado no seu smartphone ou no seu equipamento eletrônico que eu postei um novo vídeo. Olha para vocês verem aí a carga dessa pocã, para vocês verem como é que está. Muito bonita mesmo. Olha, cada pocãzona, cada bicha bonita, olha, os galhos nem estão aguentando de tanta pocã. Vocês colocando aí o adubo orgânico que a gente coloca aí nesses pés, você vai conseguir frutificar a sua frutífera dessa forma assim, olha. Você vai colocar o que aqui nesse pé de pocã? Vocês vão colocar aí um adubo orgânico. O adubo orgânico que a gente coloca aqui nos pés aqui, olha. Ele é um adubo líquido. A cada 15 dias, a gente coloca um pouquinho de pó de café. O pó de café que a gente usa aqui pode ser em líquido. Você pode estar armazenando o pó de café que você tira aí, que você utilizou na sua cozinha. Você pega aquele pó de café e pode ir guardando ele para depois você fazer esse líquido com uma garrafa pet. Você coloca na garrafa pet e você coloca esse pó de café, ele vai fermentar. Depois de uma semana, você pode estar regando as suas plantas com esse líquido que você fizer. Vou falar sobre o uso da borra de café como adubo nas plantas em vasos, hortas e jardins. Vou falar sobre os benefícios da borra de café, melhores formas de aplicar a borra nas plantas e seus efeitos. Posso usar a borra de café coado com açúcar? Sim, você pode. Mas o ideal é a borra sem açúcar. Há dois problemas. O primeiro é a possibilidade de atrair insetos como formigas. E o segundo é a possibilidade do açúcar aprisionar o nitrogênio que a borra solta nos primeiros dias, demorando mais para chegar nas plantas. E de quanto em quanto tempo devo aplicar? Você pode adicionar a borra de café na superfície da terra aos poucos, mas tome cuidado para não deixar uma camada grossa demais, pois ela pode atrapalhar na absorção de água pela terra. Ela pode atrapalhar a água penetrar nas raízes. Isso vai prejudicar a sua planta. Então tome cuidado com isso. Você pode colocar a borra de café, mas em camadas finas, para que ela venha a ajudar, não atrapalhar a sua planta. Os lipídios e os triglicerídeos, eles não soltam quando você coa o café. Ele fica preso ali na borra de café. E ele é rico em nitrogênio. Por isso que a borra de café, depois de coado, ele é ótimo para as plantas, porque as plantas precisam do nitrogênio. E os lipídios e os triglicerídeos, eles não são solúveis à água. Então por isso ele fica preso aí na borra de café quando você coa. E aí ele é ótimo para as plantas. Por isso que ele é rico em nitrogênio. E é ótimo para as plantas quando você coa o café. A borra de café, ela é bem ácida. Mas quando você coloca ela na terra, ela não vai bagunçar a sua terra. O pH dela vai continuar o mesmo. E se você estiver com alguma dúvida, antes de você aplicar a borra de café, eu aconselho você colocar a cada metro quadrado, você coloca aí 200 gramas de cinzas, que é orgânico também. Que as cinzas, ela faz elevar o pH. E você elevando o pH, as plantas vai ficar mais viçosa e vai também frutificar mais. Porque o pH no terreno brasileiro é em média de 3 a 4, dependendo do local que você mora. Mas tem muitos locais aí que o pH é em 6, 6,5. Aí não precisa de estar colocando as cinzas. Mas quando o pH está em 3 ou 4, é bom que você coloca as cinzas, que é bem orgânico, ou calcário, mas o calcário já é um elemento químico. Então é melhor você usar as cinzas de queimada. Não cinza de churrasqueira, mas sim cinza de queimada. Você fez uma fogueira e aí você pega essas cinzas e vem a colocar aí nas suas plantas. A cada metro quadrado, você coloca em média de 200 gramas. E ele vai elevar esse pH. E depois de 30 dias, você coloca a borra de café, tanto em líquido, tanto a borra de café pura que você tirou aí do seu coador quando você foi fazer o seu café. Isso é ótimo para as plantas, para o desenvolvimento e também da frutificação. Ela é rica em nitrogênio. Que as plantas precisam do nitrogênio para o crescimento dessa planta e o desenvolvimento dela. Se você utilizar a borra de café em uma composteira, você terá o melhor resultado nas suas plantas. Mas se você não tiver a composteira, não souber como fazer a composteira, pode jogar a borra de café diretamente nas suas plantas, para que ele venha a nutrir esse terreno que você acabou de jogar a borra de café nesse local. Agora, cuidado para que você não venha jogar muita borra de café nesse local, para que não venha formar uns bloquinhos, que esses bloquinhos atrapalham a água passar para baixo para molhar a sua terra. Então, você coloca uma quantidade aí que não atrapalhe a terra absorver a água quando você vai regar a sua planta. Quando você aplica a borra de café nas plantas, ela vai se decompondo aos poucos. Isso é muito importante nas plantas, porque a planta vai absorver os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento e ao seu crescimento. Porque quando você coloca um adubo químico, ele absorve muito rápido e libera muito rápido. Então, o crescimento só vai ser naquele momento. E quando você coloca a borra de café nas suas plantas, ela vai ser devagarzinho, de acordo com a necessidade da planta, é o que ela vai absorver e vai desenvolver a sua planta. Então, ela vai se beneficiar bem melhor do que se você colocar um adubo químico. Quando você coloca a borra de café aí nas suas plantas, não só o nitrogênio que ela vai liberar, que vai ser benéfico para as suas plantas, mas também ela vai inibir algumas plantas daninhas. O crescimento das plantas daninhas, que isso é ótimo para a sua planta. Então, as plantas daninhas não se desenvolvem bem com a borra de café. Então, isso é ótimo para que você venha a cuidar das suas plantas sem erva daninha no local. Com um pé de pocã desse aqui, ela se desenvolve bem e frutifica bem. Mas, se você colocar a borra de café na alfafa, ela não vai se desenvolver. Ela não se dá bem com a borra de café. Também a mostarda, folha, ela não se desenvolve bem também com a borra de café. Não é bom você jogar a borra de café nessas plantas. Outra planta que você não deve jogar também a borra de café, que não vai se desenvolver bem, que não se dá bem com a borra de café, é o gerânio, que é uma planta ornamental. O aspago ornamental também não se dá bem com a borra de café. Então, a borra de café não é benéfico para todas as plantas. Tem que tomar cuidado com isso aí, quando você for aplicar a borra de café nas suas plantas. Quando você coloca a borra de café em uma garrafa pet com água, o nitrogênio, ele não vai soltar. Porque o nitrogênio, ele não é solúvel. Então, o nitrogênio, ele está preso ali na borra de café. Para que a planta venha absorver o nitrogênio para o seu desenvolvimento, você tem que jogar a borra de café. Ela apura na terra, no solo, ali próximo às raízes daquele solo e joga água por cima. A planta vai se desenvolver mais e vai ter um bom crescimento e vai frutificar bem mais, como essa aqui que vocês estão vendo, com essas pocãs. Você pode estar fazendo isso com aquelas plantas que têm um bom desenvolvimento com esse pó de café, que é rico em nitrogênio, que ele segura um óleo. Esse óleo não sai quando você coa o café. Esse óleo é um óleo que fica ali na borra de café. Quando você coloca no solo, aí a planta vai receber um nitrogênio que é soltado através desse óleo, que é misturado aí com essa borra de café. Como o nitrogênio está basicamente preso ao óleo, eu não sei exatamente se o nitrogênio vai sair quando você coloca essa borra de café na água, porque o nitrogênio é preso aí em um óleo. Esse óleo, ele não é só luva em água. Então, pode ser que ele não saia você fazendo aí esse adubo líquido com a garrafa PET deixando aí na água. Porque quando você coloca ele diretamente no solo, essa borra de café, aí você pode ter certeza de que ele vai soltar o nitrogênio mais facilmente. Mas quando você faz o adubo líquido, dificilmente ele vai ser um adubo que vai soltar o nitrogênio, porque o nitrogênio, ele está preso nesse óleo. Então, vamos lá.